Olá, meu nome é Tamira e sou do canal Eu Vou Sem Destina e hoje vim trazer mais um destino na Estrada Real O destino de hoje é Ipoima Saímos de Itambé e agora a gente pegou um pedaço de asfalto Não sei quanto tempo é esse asfalto Acredito que não muito Esse é o terceiro que a gente já passou Só que os outros passaram Muito dentro do mato, a gente não conseguiu filmar Muito mato, não dá pra ver nada Quanto? Assalto O que deveria ter um totem, mas não tem o totem Não tem nada aqui O nome da cidade aqui é Nossa Senhora do Karma Ou só a Senhora do Karma Mas é bonitinho esse dedzinho aqui Tá assim, é bem organizadinha, né? Ó, aqui o nome da cidade é Senhora do Karma Mas aqui não tem ponto de carimbo Mas aqui não tem ponto de carimbo Então a gente vai embora E agora acho que vai começar aterrando Poema, 15 quilômetros Em Itabira, 30 quilômetros A gente vai pra Poema Nossa, não tinha não Aqui continua a estrada real Mostra a santa Ainda quero mostrar a santa pra vocês, gente É nem católico, mas quer mostrar a santa pra vocês Tá bom Na chegada da cidade Deve ser pro Belo Horizonte, né? Vai saber Agora começou o terrão, gente Bora por rali de novo, hein? Vamos ver se vai permanecer bom assim Se continuar bom assim, a gente não grava Se tiver momentos críticos, eu mostro pra vocês Também que o sol tá ajudando agora Bom, agora tem o tempo já que saiu o sol Então já deu pra dar uma secada nos palos Segundo Ó, gente, os totens Você tem que prestar bem atenção Ó, mas agora a gente já tá bem mais perto de Ouro Preto, ó A gente já fez metade do caminho, ó Começa a Diamantina, ó Falta só um pouquinho pra Ouro Preto É verdade, eu não tinha prestado atenção Nessa setinha, tá? Sério que não, Tati? Não, nem repare Agora que você falou Olha que queda d'água bonita, gente Gigante E ela tá longe, hein, Tati? Tá longe mesmo, olha Não faço ideia que cachoeira seja aquela É bonita, é alta Chegamos na cidade de Ipoema Bora mais um carimbo Bora mais um carimbo Esse é o deserto, hein? Aquela outra rotinha é mais movimento Olha aquele dia bonitinho Essa hora de almoço, né, filha? Esse aqui é o quê? Real touch Geralmente, no lugar pequeno, a hora de almoço é duas horas de almoço E eles fecham pra sexta Sexta Ah, que placinha bonita, a filha pintada É pra aqui mesmo? É pra próxima Marcadinho Belo Horizonte Belo Horizonte Tá bonitinha, mano, é grande, hein? Aqui, Ipoema, é um subdistrito de... Desculpa o nome da cidade É... Itapira Acho que é alguma coisa assim Tem mil e oitocentos moradores aqui nesse subdistrito E no momento tá tudo fechado também Só pegou o carimbo e já estamos indo embora Eu tinha colocado como ponto de referência pra pegar o carimbo Essa pousada aqui, ó Pousada Tropeiro Real Só que a gente foi lá dentro, viu lá dentro E... nada Não tinha ninguém, não achei ninguém Na excepção não tinha ninguém E a gente não conseguiu pegar o carimbo aqui Eu consegui pegar o artesão Ipoema Que é uma senhora e ela me atendeu e eu consegui pegar lá E bora voltar pra cidade real Ipoema, na verdade, não é uma cidade Ipoema é um distrito da cidade de Itabira E uma curiosidade Ela é a cidade que nasceu Carlos do Morro de Andrade Cachoeiras, trilhas e morros fazem parte das atrações turísticas E lá também possui a prática de esportes radicais Ipoema conta com duas áreas de proteções ambientais muito importantes pra Minas Uma é Morro da Pedreira e a outra é Bacia Hidográfica Ribeirão da Aliança Também conhecida como Mato Limoeiro As duas áreas são com matas previservadas e contém cachoeiras e quênios dentro delas E bora lá no que fazer? Museu do Tropeiro Esse museu tem o objetivo de manter viva a história da cidade E como a história da cidade teve início com os tropeiros que passavam por lá Por isso o Museu dos Tropeiros Ele foi inaugurado em 2003 Mensalmente há uma roda de viola lá e a entrada é gratuita Cachoeira Alta, que é uma das cachoeiras mais altas do estado de Minas Gerais A sua queda possui 110 metros Está localizada a 13 quilômetros da cidade E fica numa área particular E é cobrar uma taxa para a visitação Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição Morro Redondo No alto desse morro você consegue ter uma vista de Ipoema E também uma vista da cidade de Bom Jesus de Lamparo Museu da Farmácia Igreja São José do Macuco Cachoeira Boa Vista Cachoeira Patrocínio Amaro Cachoeira do Meio Cachoeira do Macuco Cachoeira do Morro Redondo Parque Estadual Mata do Limoeiro Cachoeira da Lucie Cachoeira da Conquista É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado E se vocês gostaram Deixe aquele joinha Inscreva-se aqui nesse canal E qual será o próximo destino? E aí E aí E aí E aí